É Bias Bebe, ai, por isso que eu cerveja Ela bebe a noite inteira pra dançar beiradão Tô de beiradão, tô do beiradão, dançar beiradão Ela chega se requebrando e a macharada fica só olhando Subindo e descendo se requebrando, vai, 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 vai Ela chega se requebrando e a macharada fica só olhando Subindo e descendo se requebrando, uê Bebe, ai, por isso que eu cerveja Ela bebe a noite inteira pra dançar beiradão Tô de beiradão, tô do beiradão, dançar beiradão Bebe, ai, por isso que eu cerveja Ela bebe a noite inteira Chega mais, chega mais, chega mais Isso é forró de beiradão, essa é essa e quatro E o balanço é quente, meu irmão Vambora Ela chega se requebrando e a macharada fica só olhando Subindo e descendo se requebrando, vai, 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 vai Ela chega se requebrando e a macharada fica só olhando Subindo e descendo se requebrando, uê Bebe, ai, por isso que eu cerveja Ela bebe a noite inteira pra dançar beiradão De beiradão, tô do beiradão, dançar beiradão Bebe, ai, por isso que eu cerveja Ela bebe a noite inteira pra dançar beiradão De beiradão, tô do beiradão, dançar beiradão Essa é essa e quatro, meu irmão É o valor mais gostoso pra dançar Vamo Uê É o valor mais gostoso pra dançar beiradão É o valor mais gostoso pra dançar beiradão